Olá pessoal, então nós vamos para o complemento dessa aula, que nós tivemos, aula 2, a respeito da crise de 1929. Então, retomar alguns pontos aqui mais importantes. Primeiro, é importante entender que essa crise acontece num contexto pós Primeira Guerra Mundial, acontece num período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda, e ela é caracterizada por um aumento da produtividade, um aumento da concentração de empresas, principalmente na seguinte situação, Estados Unidos em ascensão econômica, enquanto a Europa vivenciava um declínio econômico pós Primeira Guerra Mundial. Toda essa prosperidade dos Estados Unidos gerou algo que ficou conhecido como o American Way of Life, ou o estilo de vida norte-americano, que implicava em um grande consumo, obtenção de produtos, que até então eram diferenciados, como eletrodomésticos, enlatados. Enfim, a vida do norte-americano nesse período, ela ganhou um aumento de conforto, um aumento, graças a esse progresso que os Estados Unidos vivenciavam após a Primeira Guerra Mundial, pois foram os grandes vencedores dessa guerra. Mas, ao longo da década de 20, essa prosperidade norte-americana foi se invertendo. Por quê? Houve uma superprodução agrícola e se produziu mais do que se consumia. Por quê? Em um primeiro momento, por exemplo, os Estados Unidos vendiam tanto para o mercado interno, do próprio Estados Unidos, quanto para o mercado europeu, que estava arrasado pela guerra. Na medida que o mercado europeu vai se recuperando, ele para de comprar dos Estados Unidos. Só que, nesse meio tempo, os Estados Unidos já estavam produzindo mais do que o dobro, mais do que necessário. Então, isso vai gerar uma queda nos preços, muitas empresas, muitos grupos vão entrar na falência. A mesma coisa acontece em relação à superprodução industrial, porque pense, maquinário, eletrodomésticos, enfim. Todas essas coisas que eram feitas pela indústria, elas eram feitas em grande quantidade, porque as pessoas estavam comprando muito. Mas eram bens de longa duração, geladeira, fogão, automóvel. Não é algo que você compra hoje e ano que vem você compra de novo. Então, se produziu muito de tudo, só que chegou um momento em que estancou o consumo. Não tinha mais o que comprar. E também, da mesma forma, se vendia para a Europa, chega um momento em que a Europa se recompõe. E ela fala, não, pera, eu não quero mais produtos daí. A gente vai fabricar aqui mesmo. E aí começa a abalar a estrutura da economia dos Estados Unidos, levando todos os países que, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, que estavam ligados aos Estados Unidos, a essa crise econômica, a falta de dinheiro. Os Estados Unidos retirou investimento que tinham em outras partes do mundo. As pessoas, né? Então, quando eu falo dos Estados Unidos, são as pessoas. Pensa o trabalhador que tinha investido, comprado ações de uma empresa ou tinha investido num mercado na América do Sul, por exemplo. Agora ele estava desempregado. Então, o que ele faz? Ele vai querer recuperar esse dinheiro. Ele vai tirar esse dinheiro para ele poder sobreviver agora que ele está desempregado. Então, ele tira desses bancos. Ele tira desses países. Ele vende as ações que ele tem. Tanto que o dia 24 de outubro de 1929 é o dia que acontece o crash da Bolsa de Nova York porque as pessoas queriam se livrar das suas ações, queriam vendê-las e os bancos não tinham dinheiro para pagar aquela montoeira de ações. Algumas valiam muito pouco. Muitas pessoas esperavam ter grandes lucros, mas à medida que essas ações eram vendidas, é um capital especulativo. Você compra um papel. Você comprava um papel que representava uma empresa. muitas vezes aquela representação era falsa. Você achava que você estava sendo sócio de uma grande empresa e pensa que aquela empresa não valia nada porque já estava na falência ou porque nunca foi nada mesmo. Porque isso é o capitalismo especulativo. Ações fictícias. Você compra, é como se você jogasse. Era sorte. E naquele contexto eram falências de empresas, de bancos, enfim, muita gente desempregada, muita gente passando fome. Então foi uma crise terrível realmente que abalou as estruturas dos países ocidentais capitalistas. Quem não foi abalado pela crise de 1929? A União Soviética e todos os países que seguiam o modelo socialista de economia. Então esses saíram inabalados porque a crise do capitalismo não vai afetar os países que eram socialistas. Isso vai trazer um período de crescimento, de prosperidade para os países socialistas. Isso vai dar uma consequência mais à frente. Esse choque entre Estados Unidos e União Soviética já aparece aí nessa diferença entre eles. Está certo? Mas o ponto que eu quero focar agora é a saída da crise. Como que os Estados Unidos saem dessa crise? Então, nas eleições, vence o candidato democrata Franklin Delano Roosevelt com uma proposta de um novo acordo, New Deal. Não esqueçam dessa palavra. New Deal foi a estratégia que o Roosevelt utilizou para tirar dos Estados Unidos da crise. Em que consiste esse New Deal? Basicamente, nas ideias do economista inglês, John Maynard Keynes, que gera as ideias keynesianas, o keynesianismo, uma ideia em que o Estado, o governo, interfere diretamente na economia, controlando a emissão de papel moeda, controlando as ações das empresas, investindo em obras públicas para quê? Para gerar emprego. Para que as pessoas voltassem a ter emprego, voltassem a ter dinheiro e voltassem a comprar. Certo? Auxílio-desemprego. O governo começa a pagar um salário para aqueles que estavam desempregados, para que eles pudessem se manter, para que a economia continuasse ativa. Estabelece um salário mínimo, um mínimo que qualquer empregador deveria pagar para os seus empregados. Limitação de jornada de trabalho. Ah, só vai poder trabalhar oito horas. Se o empregador quisesse mais do que isso, ele tinha que pagar mais. Ou contratar mais pessoas. Então, todas essas medidas que até nos cheiram o socialismo, na verdade, elas foram criadas no cerne do capitalismo para sair daquele problema que foi a crise de 1929. Isso daí vai se expandir para vários países, que na América, o Brasil vai ser influenciado por essas ideias, na Europa, que inclusive vão aperfeiçoar isso. A gente vai falar sobre isso mais à frente, na década de 50. Mesmo assim, é importante entender que é uma solução temporária para a crise. Quando que resolve essa crise? Só vai se resolver com a chegada da Segunda Guerra Mundial. Ali é que a economia dos Estados Unidos vai voltar a se aquecer e vai voltar com força total. Apenas com a guerra. Apenas com a Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Pessoal, sobre a crise de 1929 é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa a gente conversa nas aulas. Tá bom? Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.